Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Uou, agora sim, meus queridos. Estamos começando mais uma edição do nosso Onda Esporte. Edição de segunda-feira, segundão e segunda-feira pesada, meus queridos. Hoje, primeiro de agosto de 2022. E aqui diretamente no estúdio, multiplataforma da Onda Oeste, Marisol e Roseli. Ótima tarde pra vocês, meninas. Oi, Gabs. Oi, Rô. Uma ótima tarde pra todos vocês. Agora sim, nós estamos aqui prontíssimos. A bola aqui do lado, nossa chuteira lustrada e estamos aquecidos, né, Rô? Muito boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aí a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando. É isso. Através da MAP TV, da Link TV Brasil e do nosso site. E pra começar a parada, a gente começa... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Vamos falar uma coisa? Pera, pera, pera. Não chora não, bebê. Vamos começar falando do galão. Você tá muito engraçadinho, hein, Gabriel? Vamos começar falando do galo que jogou ontem, né? O time do Atlético foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira Rio. No primeiro jogo, sob o comando de Cuca na sua volta ao time. A partida não foi boa para o time mineiro, apesar de ter 69% de posse de bola contra 31% do time gaúcho. O jogo começou equilibrado, mas logo aos 7 minutos, Maurício, ex-jogador do Cruzeiro, acertou um belo chute de fora da área, forte, no ângulo, para abrir o placar. Aos 24 minutos, Edenilson cruzou rasteiro na área para Wanderson, que sozinho empurrou para o fundo do gol e marcou o segundo. Logo depois, aos 30 minutos, em boa transição ofensiva, Maurício, mais uma vez, recebeu e mandou para o fundo das redes. 3 a 0 para o Internacional, com apenas 30 minutos de jogo, 3 chutes e 3 gols. O primeiro tempo parecia que tudo que o Inter tentava, funcionava. Na volta do segundo tempo, a posse de bola e as chances se concentraram mais para o galo, mas nenhuma bola entrou. Ao final do jogo, foram 21 finalizações para o Atlético e 9 para o Internacional. Mas o importante, que é acertar o alvo, ficou apenas para o lado colorado. Na entrevista coletiva, Kuka falou sobre os problemas vistos na partida. Para o treinador, o mais grave seria o posicionamento dos volantes. Abre aspas. Não diria que o time fez um mau jogo. Se você pega os números friamente, vai dizer que esse jogo foi 3 a 3 ou 4 a 3. Mas foi 3 a 0 porque o adversário foi eficaz. Fez os gols dentro da transição da forma que eles queriam. Começamos bem o jogo em uma bola espirrada pelo defensor. O alemão ganhou de cabeça e a gente fez um posicionamento errado. Alain e Alonso correram para a mesma bola e perdemos essa primeira bola. Consequentemente, perdemos a segunda também. Nosso volante veio disputar uma bola que não era para ele disputar com um atacante grande. Hoje, o que não gostei no primeiro tempo foi que quando o volante corre para trás é porque está errado. Nós corremos diversas vezes para trás com os dois volantes. Eles estavam passando as linhas dos meias. Não é essa a maneira que a gente faz. Então, falou aí o Cuca, Gabriel, nesse primeiro jogo após sua volta, que não foi legal, né, gente? Precisa reorganizar, né? É o que ele está falando aí. Volante correndo para trás é problema, viu? É complicado mesmo. Porque tem as linhas ali, né? O meia está ali para não deixar isso acontecer, né? Mas, pelo jeito, ficou para trás. É, perdendo aí com essa derrota do Atlético, ele sai do G4, né? É, se antes da rodada a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro já estava difícil para buscar o título, agora piorou e muito, viu, Gabriel? Com 32 pontos, o Galo viu praticamente todos os seus concorrentes da parte superior da tabela ganharem seus jogos. O próprio Internacional estava com 30 pontos e foi para 33. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 4 a 1 no sábado e também chegou aos 33 pontos. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo ontem por 1 a 0 e chegou aos 34. Esses três passaram o Atlético na tabela. Além disso, o Corinthians também venceu 1 a 0 em cima do Botafogo. E o líder Palmeiras fez 2 a 1 no Ceará. O Fluminense, que está em terceiro, joga hoje contra o Santos às 20 horas. A tabela agora está com o líder Palmeiras com 42 pontos, vice-líder Corinthians com 38. Em terceiro, o Fluminense com 34, empatado em pontos com o Atlético Paranaense, que fecha o G4. Em quinto agora fica o Flamengo com 33, em sexto o Internacional também com 33 e em sétimo o Atlético Mineiro com 32 pontos. Dez a menos que o líder Palmeiras, que também é o próximo adversário do Galo, mas pela Libertadores no Mineirão. O clima não é bom depois da derrota de ontem, mas por outro lado, a torcida atleticana esgotou os ingressos para o jogo. O Verdão está a 16 jogos sem perder na competição e tenta bater o recorde de invencibilidade, que hoje é do próprio Atlético, com 18 partidas sem perder. Encerrado esse ano contra o Tolimã na última partida da fase de grupos. Além disso, o Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores a 19 jogos e é o atual bicampeão da competição. Se não bastasse de notícias ruins para o torcedor atleticano, ontem durante o jogo contra o Internacional, Guilherme Arana foi substituído após sentir a coxa. E tudo indica que o lateral esquerdo, considerado o melhor do futebol brasileiro, fica fora do confronto na Liberta. Vou torcer para o Galo. Isso aí. Vou torcer para o Galo na Libertadores, com certeza, contra Palmeiras, né gente? Hoje eu estou boazinha, não vou ficar sacaneando vocês não, viu? Não é? Porque é muito ruim, quando o time da gente perde é o UO, do Borogodó. Mas eu estou feliz que o Corinthians ganhou e eu falei para vocês, né? Falei naquele dia, falei depois do jogo no Itaquerão a gente conversa, porque em casa é outros 500, entendeu? Lá tem bando de louco mesmo. É isso aí menina, agora o Corinthians então, a Roseli estava falando aqui em relação à tavela, o Corinthians está com 38. Segundo. E o Palmeiras com 42, então, ou seja, são quatro pontos ali, né? Um tropecinho e uma vitória já dá uma ajuda, já fica no cangote ali. Uma canseira do Palmeiras aí já vai ajudar o Coringão. É, e o Galo então, sétima posição aí, a gente fica triste e vamos torcer para ele se recuperar aí, ficar pelo menos, se não der para levar o título, pelo menos ficar entre os G4 aí. No G4 a gente vai ficar muito feliz aí. Mas ainda tem bastante tempo, né? De campeonato, né? Então, acho que vamos ver o que vai acontecer, porque futebol é sempre assim, né? Às vezes o time está lá no final da tabela, quando vê, você pisca, fica uma semana, você assiste e fala, ué, o cara já subiu tudo isso? É, isso mesmo. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É isso mesmo. Ô Corinthians, é daí para frente, viu? A gente não aceita menos, né Gabs? É isso mesmo. Não, Narina, não, não vem com essa não. É isso aí, menina. Então, ó, e o Ameriquinha ganhou lá do, venceu o Havaí por 3 a 1 também. Olha! A gente teve um domingo aí, ó, portanto ontem, né? É, vamos falar então do Cruzeiro do Gabs, que está na Série B, né? E eu quero mandar um abraço aí para o Didi e para a Zânia, lá de Doresópolis, eles que são cruzeirenses. Um grande abraço aí, viu, Didi e Zânia? Um abraço, foi ótimo conhecer vocês aí nesse final de semana. E olha, não esqueci do Alô, tá vendo? Um grande abraço para vocês. Vamos falar então do Cruzeiro, do Didi, da Zânia e do Gabigol. No sábado, o Cruzeiro foi até Santa Catarina para enfrentar o Brusque. O jogo foi complicado para os dois times e para quem estava assistindo. Pouquíssimas chances de gol, sendo a maioria para o Brusque. Foram apenas 5 finalizações para o Cruzeiro durante o jogo inteiro, sendo que só 3 em direção do gol. O time catarinense finalizou mais, 15 chutes, mas também foram 3 na direção do gol cruzeirense. A partida com dificuldade nos dois ataques teve seu momento mais emocionante nos acréscimos do segundo tempo, quando Oliveira do Cruzeiro deixou o braço aberto e foi marcado o pênalti para o Brusque. Taliari cobrou e fez o gol, mas na revisão do VAR foi percebido que no momento da batida, o jogador escorrega e o pé de apoio encosta na bola antes do chute. Dois toques na bola pelo batedor do pênalti, gol anulado. E o jogo terminou como começou, 0 a 0. Não se pode dizer que o empate preocupa o Cruzeiro, Afinal, o time ainda ostenta 7 pontos de vantagem na liderança da Série B. Porém, a queda de rendimento da Raposa é perceptível. Já são dois meses sem vencer partidas fora de casa pelo campeonato. O próprio artilheiro do time, o centroavante Edu, chegou a 10 jogos sem marcar. Maior tempo de seca desde que chegou ao time. O técnico Paulo Pesolano pediu calma aos jogadores e torcedores na entrevista após empate no Sul. Abre aspas. Hoje, o Cruzeiro é o primeiro, com uma vantagem grande. Então, todos os rivais vão chegar com essa marcação, com a faca entre os dentes, com tudo. Porque querem vencer o Cruzeiro? Temos que saber jogar contra essas equipes. Somamos um ponto. É seguir pensando no próximo jogo. Nós nos acostumamos a ganhar dentro e fora de casa. Mas sabemos que a segunda parte do torneio é mais difícil. Vai ficar todo mundo apertado. Hoje viemos para ganhar, mas o rival também joga. Sabemos que o escudo do Cruzeiro é uma motivação para o adversário. Fecha aspas aí. Difícil, né? É, cara. Começou despontando, despontando, despontando. Agora parece que tem umas lombadas aí no caminho do Cruzeiro, né? É isso aí. Pois é, o Cruzeiro, se agora subindo para a primeira divisão, o Ronaldo pode preparar o caixa lá do Cruzeiro para contratar jogadores aí. Porque com esse time do Cruzeiro, do jeito que está aí, rapazão, está beleza para a segunda divisão. Mas na primeira divisão a pegada é diferente. Então, precisa de uns jogadores ali, como se diz, com um talento a mais para disputar então o campeonato aí. Senão, o Cruzeirão não vai aguentar. E outra, são os sete pontos, né? Na frente que o Cruzeiro está. Se continuar desse jeito, meu bem, ainda corre risco. Corre risco. É. E olha aqui que no empate contra o Brusca, o meio atacante, Chá, estreou pelo Cruzeiro. Entrando no lugar de Stênio no intervalo do jogo, o atleta que veste a camisa 77 avaliou sua estreia e o jogo contra o time catarinense. Abre aspas. É um lugar difícil de jogar. A gente tem um estilo de jogo de ficar com a bola. E isso dificultou um pouco para o Cruzeiro. No fim de tudo, foi um bom resultado. Se a gente não puder ganhar, a gente não perde e pontua. A gente continua na liderança. Fecha aspas. É o que você falou. É uma liderança pequena, né? Agora já está bem menor. O próximo jogo do Cruzeiro vai ser contra o Tom Bense no Mineirão no próximo sábado, às 19 horas. Mas terá mais um desfalque que não era esperado. O lateral direito, Giovanni Jesus, sentiu uma lesão na coxa aos 23 minutos do primeiro tempo do jogo e teve de ser substituído e aumenta a lista de desfalques para a partida. Junto com ele tem o William Oliveira, Jajá, João Paulo, Leonardo Paes e Rafael Silva. Todos lesionados. Por outro lado, as contratações do time de Ronaldo continuam. Informações indicam negociações com mais dois reforços. Aí, está vendo, Gabriel? Olha aí, já estão vindo aí os reforços. É bom que já começar a conversar agora mesmo, né? Para chegar na Série A mais forte. O time chegar mais firme ali, né? O primeiro é o lateral Wesley Gasolina, que tem tratações mais avançadas. O jogador de 22 anos pertence a Juventus, da Itália, mas estava emprestado ao Sionda, Suíça, e deve assinar contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. O atleta foi revelado pelo Flamengo, mas foi vendido ainda quando jogava pelas categorias de base para o Verona, em 2019. O outro jogador em negociação também foi revelado pelo time carioca. É o centroavante Lincoln, que está no vice-el-cob do Japão. O atacante tem interesse de jogar pela Raposa, mas a negociação ainda está começando. E o time japonês pode dificultar o acerto. Lá no Japão, a galera joga caminhão de dinheiro para pagar salário dos jogadores. Então, é uma coisa que o Ronaldo, mãozinha fechada, não vai querer. Ronaldo, 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 Ronaldo. Falando no Ronaldo Fenômeno, ele foi procurado nos últimos dias por um grupo de investidores dispostos a comprar parte de suas ações na SAF do Cruzeiro. Vale lembrar que o ex-jogador e agora dirigente desembolsou R$ 400 milhões por 90% delas. A pedida de Ronaldo foi de R$ 110 milhões por 10% dessas ações. É grana, hein? É grana. Você está doido, mas... É grana. É, o time está promissor. Então, é isso aí, Ronaldo. Vai para cima, meu querido. Vamos lá, queridão. Pessoal, preciso mandar um beijo aqui... Para quem? Para o Alessandro Leonel, que ele é engenheiro ambiental e está ouvindo a gente lá de passos. Opa! Um abraço, queridão. Valeu, Lê. Valeu demais. É, e tem um pessoal falando aqui também, ó... Ô, Mário, obrigado por pegar leve aí com os atleticanos. Então, mas o Dinho não pegou leve não, viu? O Dinho escreveu assim, ó... Gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter. O Saci estava mal. Poxa. Tá certo, então. O que mais aqui? O pessoal mandaram mensagens em áudio. Tem como você ouvir aí, Mário? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta, a gente ouve. É isso aí. Vamos ouvir aqui durante esse intervalo comercial. É rapidinho, viu, Roseli? É rapidinho e a gente já volta com o UFC falando também do futebol feminino aí. Que pronta aí. Isso aí já traz muito orgulho para a gente. Tá representando aí. É, Brasil bem representado por essas mulheres aí fenomenais. A gente volta já já com muito mais para você. Onda Oeste. Onda Esporte. Bora, estamos de volta por aqui. Eu, Gabriel Anderson, Marisol e Roseli Amorim. Oi. Olá. É isso aí, dando continuidade aqui ao nosso programa. Vamos falar do que agora, Roseli? Vamos falar do UFC que... A leoa brasileira está realmente de volta. E pegou de volta também o cinturão do peso galo feminino do UFC. Sete meses depois de perder o posto de campeã para a americana Juliana Pena, Amanda Nunes venceu a revanche. A multicampeã destruiu Juliana. Nos cinco rounds da decisão, a brasileira foi superior. A decisão dos juízes foi unânime, com pontuações de 50 a 45, 50 a 44 e 50 a 43. Amanda deixou o rosto de pena desfigurado, extremamente ensanguentado. Inclusive, após a luta, o presidente do UFC, Dana White, chegou a dizer, abre aspas, Juliana perdeu um grande pedaço da testa. Ela vai ver um cirurgião plástico agora e levará um bom tempo para se recuperar. Ela ficou muito machucada essa noite. Quanto a Amanda, ela é a campeã dupla. Eu a adoro. É ótimo trabalhar com ela e vou fazer o que ela quiser. Fecha aspas. Depois da fala do Mandachuva, a derrotada respondeu pelo Instagram e sugeriu uma terceira luta. Abre aspas, mais dura que um bife de segunda. Amanda, obrigada a todos pelo amor. Sofri apenas alguns arranhões que precisaram apenas de alguns pontos. Nada de pedaço de testa perdido nem de cirurgia. Amo todos vocês. Estamos um a um agora. Fecha aspas. Amanda agora tem 22 vitórias no UFC e sustenta dois cinturões novamente. Campeã do peso galo e do peso pena. Parabéns aí, Amanda, a Leoa, né? Que arrasou, fez bonito. A gente não gosta, mãe. Eu não gosto muito de ver tanto sangue assim, não. Né? Essa violência aí. Mas a luta é a violência, né? Eu amo. Se não for violenta, como é que vai fazer? Eu amo assistir o UFC e eu torço muito pra Amanda, principalmente porque é igual eu falei pra vocês. Eu tava assistindo aquele The Ultimate Fighter, que as duas eram rivais. E essa que perdeu pra ela, gente, insuportável. Insuportável. Então, se não tirou um bife da tua testa dessa vez, na próxima ela tira. Se o problema foi esse, então na próxima ela arranca um pedacinho da tua testa. Parabéns pra Amanda, maravilhosa. O bom é isso, é gente que não fala muito e age. É isso aí. Ela não ficou com blá, 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 não. Ela se treinou, se concentrou, foi lá e... Acabou. Mandou ver. Mandou ver. Arrebentou o rosto dela. A gente tava vendo aqui umas fotos desfigurada. Desfigurada. Arrasou, Amanda, é isso mesmo, é porrada. E vamos falar, então, do Brasil na Copa América de Futebol Feminino. Ainda as mulheres brasileiras fazendo bonito aí, Gabigol. Com certeza, né? Que no Andesport falamos bastante da Copa América de Futebol Feminino. E agora, meu amigo, os meninos estão levantando ali o troféu, né? Os troféus aí, como se diz, as... Os troféus. Os troféus e as medalhas também, né? Isso. Então, e nós seguimos toda a trajetória das meninas do Brasil aí, que escreveram o último capítulo dessa história vencedora no sábado. 1 a 0 contra as donas da casa, com gol de Debinha, de pênalti, aos 39 minutos de jogo. O Brasil conquista pela oitava vez a Copa América. Pia, a técnica sueca, que comanda a seleção brasileira, falou da vitória na final. Abre aspas. Nós vencemos de 1 a 0. Eu não acho que foi bonito, mas foi eficiente. A Colômbia criou chances, mas nós mantivemos o 1 a 0. Então, sim, acho que fomos o melhor time. Fecha aspas. Apesar da modéstia da treinadora, a campanha brasileira foi praticamente perfeita. Foram 6 jogos, com 6 vitórias, 20 gols marcados no total e nenhum gol sofrido. Parabéns para as campeãs que agora se preparam para a Copa do Mundo de Futebol Feminino no próximo ano e para as Olimpíadas em 2024. Que lindo, hein? Os homens podiam seguir esse exemplo, né? Oito vezes. Oito. Ai, ai, ai. E nenhum gol sofrido, 20 gols marcados. Olha que coisa mais linda. Oito vezes campeãs, hein? É demais. Defesa com 100% de aproveitamento aí, ó. 100%. Sensacional, show de bola. Parabéns para as meninas. As meninas arrasaram, viu? É isso mesmo, pessoal. Vamos mostrar essa mulherada aí. O que nós somos capazes de fazer e de salto alto. É mesmo? Ou de chuteira. Ou de chuteira. Então vamos fechar aqui com a Fórmula 1. Bora! Demorou. Vamos nessa. O GP da Hungria ontem foi extremamente emocionante. Para começar, a chuva e o vento forte contribuíram para o drama. George Russell, da Mercedes, tinha a pole position e logo na largada foi atacado por Sanz da Ferrari, que dividiu a primeira fila com o jovem inglês. A luta da Ferrari com o Russell durou bastante. Além de Sanz, Leclerc também incomodou o piloto da Mercedes, que perdeu a liderança na volta 31 para o piloto de Mônaco. Enquanto isso, o Verstappen, que largou em décimo, subia posições no grid e em apenas 13 voltas já pulou para quinto lugar. A Ferrari errou nas estratégias, principalmente nas escolhas de pneus para Leclerc e nas demoradas paradas, perdendo a possibilidade de dobradinha e vendo o pódio escapar. Sanz terminou em quarto e Charles apenas em sexto. Max Verstappen chegou a rodar sozinho na volta 42, logo após ter ultrapassado o Leclerc. Mas mesmo assim, chegou ao primeiro lugar numa fantástica corrida de recuperação, contando com belas decisões e estratégias da equipe Red Bull. O holandês chega a 80 pontos de vantagem na liderança do campeonato. O segundo lugar do grande prêmio foi Hamilton, que também fez uma bela corrida, tendo largado em sétimo. E o pole position da classificação, Jorge Rússio, ficou em terceiro, garantindo dois pódios para Mercedes. É, rapaz, a Fórmula 1 está uma adrenalina danada, né, cara? E o Hamilton está ali, ó, largou na... Largou em sétimo. Largou em sétimo e ele terminou em terceiro, né? Não, não, o terceiro lugar foi do Jorge Rússio. Isso. O que ficou em sétimo foi o Hamilton. O Hamilton ficou em sétimo. Fez uma bela corrida, largou em sétimo, mas ele não se classificou. É isso aí, muito bem. É isso, Marisol. A gente dando uma repassada aqui por várias modalidades do esporte, né? Falamos aí da rodada do final de semana, que foi sensacional. Tivemos aí para uns e para outros, não, né? Estou felizona, viu? Para uns, outros também não saíram do zero a zero, né? É. Ai, ai, ai. Zero a zero da série B. Ai, que cutucada na costela. Ai, cutucaram a tua costela aí, parece? Deixa eu olhar ali na... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só olhar na tabela ali que eu dou a resposta para você. Não, que dito. Olha, gente. É isso aí. A gente, como a Mari já disse, a gente brinca muito aqui porque não somos especialistas, né, em comentários aí esportivos, mas a gente gosta aí de transmitir aí para todos que estão nos acompanhando as notícias. E a gente brinca aqui com os nossos comentários, mas somos todos torcedores pelos mineiros, pelos corintianos também, pelo Corinthians da Mari e pelo Brasil. E a gente fica feliz e respeita, tá? Porque o importante é isso, né, Gabriel? É, é isso aí. O futebol é alegria. É isso aí. É alegria. Tem que ser com alegria. E temos aqui alguns ouvintes mandando mensagens para a gente. Deixa eu ver aqui. Alô! Amanhã o Corinthians vai ser pisoteado. Amanhã o Galo vai ser pisoteado de novo. O Galo não aguentou. Calma de nele. O Galo não aguentou. Ai, 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 ai. Vamos ver esse Corinthians, viu? Quem mais aqui? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Mari. Bom dia. Vamos lá para nós aqui. Onde? Garrado, não sei, viu? Garrado no serviço e de, ó, só de ouvido para saber o que rolou no esporte. Está certíssimo. Onde ele é em pé, meu amigo. É isso aí. Valeu demais, pessoal. Vocês todos que participaram, viu? A gente adora. O programa está novinho, né? Nós estamos ainda saindo do forno. Está quentinho o programa de esporte. É isso aí, Mari. Muito legal, porque a gente tem a oportunidade de falar sobre várias modalidades, de receber aqui os nossos convidados, como nós já recebemos algumas pessoas. E vamos ficar sempre atentos no que está rolando aqui pela região também. Com certeza. Com certeza a gente trará aí muitos convidados com dicas, né? Torcedores também. Nós temos aí alguns convidados para trazer aqui, para poder enriquecer aqui, a brilhantar ainda mais a nossa bancada. Não é isso, Gabigol? É isso mesmo, Roseli. Breve a gente traz aí os convidados, pessoas, né? Os especialistas aí na área aqui de Pinhuí, da nossa região. E é isso aí. Continuamos falando do Brasil e do mundo em relação ao esporte. E falando em Brasil e o mundo, ontem o PSG foi campeão em cima do Nantes. É isso aí. Paris Saint-Germain. Sabe quem fez gols? Quem? Neymar Junior, Lionel Messi e o Sérgio Ramos. É, rapaz, é mole não. Campeão é o PSG. O que mais, hein? Parabéns, então, aí ao PSG, Neymar. Oh, não. Neymar. Não dá, gente. Não dá para falar Neymar mais. É uma coisa. É difícil, viu? É, mas o rapazão jogou muito ontem, viu? Vou falar para vocês. Eu assisti esse jogo aí, achei fantástico, um belo de um jogão de futebol. Eu gosto de um futebol bem jogado ali, com muitos gols. Então, esse aí foi um prato cheio. É verdade. E lembrando, vou falar para o pessoal também, se vocês quiserem que a gente fale sobre um esporte específico, né, que vocês às vezes têm alguma dúvida. Ai, nossa, queria saber mais um pouco sobre ciclismo, sobre atletismo. Fala para a gente que a gente tenta aqui, né, trazer alguém para sanar algumas dúvidas. A gente dá uma atenção a mais para esse esporte, né? É isso aí, interage com a gente aí, dê a sua opinião, que a gente fica muito feliz de receber ela do lado de cá. Isso mesmo. E agora ainda, né, nós já estamos, todo mundo está meio aquecido para a Copa, está todo mundo pensando na Copa do Mundo. Eu adoro Copa do Mundo, adoro assistir jogo de país que eu não sei nem onde está. Eu só não gosto de quando o Brasil leva um 7x1. Ai, nossa. É difícil de gostar, né? Nossa senhora, é difícil de engolir, de esquecer e de gostar também. Não é? Nossa, Maria, nem me lembra desse dia. Eu fico só esperando a revanche ali, ó. O desespero, gente. Eu lembro do desespero desse dia que eu sentia. Era desesperador. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte de volta amanhã a partir de meio dia e meia aqui na nossa programação.